É que o campo Foi louco demais o que aconteceu Só que agora me disse adeus Será que já tem outro alguém? Fui bobo demais em acreditar Mas você só quis me usar Não me amou Só quis brincar com meu coração Então esquece amor Que eu não vou mais correr atrás Vou fingir que nunca te amei Mas te quero Eu sei que o mundo gira e eu vou Dando as voltas que o mundo dá Quem sabe um dia eu vou te encontrar Eu espero É que o campo Foi louco demais o que aconteceu Só que agora me disse adeus Será que já tem outro alguém? Fui bobo demais em acreditar Mas você só quis me usar Não me amou Só quis brincar com meu coração Então esquece amor Então esquece amor Eu não vou mais correr atrás Vou fingir que nunca te amei Mas te quero Eu sei que o mundo gira e eu vou Dando as voltas que o mundo dá Quem sabe um dia eu vou te encontrar Quem sabe um dia eu vou te encontrar Eu espero Então esquece amor Que eu não vou Que eu não vou mais correr atrás Vou fingir que nunca te amei Mas te quero Eu sei que o mundo gira e eu vou Dando as voltas que o mundo dá Quem sabe um dia eu vou te encontrar Mas te quero Eu sei que o mundo dá